Gustavo Coutinho tem tudo pra inaugurar a artilharia de forma cuposa. Quando você não tem a intenção de ser artilheiro, mas você acaba sendo. Por quê? Porque os outros simplesmente vão abandonando a competição sem fazer nenhum gol nos últimos 10 jogos. Aí um se lesiona, o outro tem terceiro cartão amarelo, o outro passa 15 jogos sem fazer um gol, o outro sai do clube e vai pra um outro porque tinha pré-contrato assinado. Então, automaticamente você vai ficando ali na artilharia e você é artilheiro. Tem tudo pra acontecer isso com Gustavo Coutinho. Existe o acesso cuposo, né? Vasco temporada passada. Vasco tinha todas as intenções do mundo de não subir, mas acabou subindo. O campeonato empurrou ele. Existe também a permanência de forma cuposa, né? Que você não tem a intenção de permanecer, mas você fica ali. Mais pelas incompetências dos demais do que pelos seus grandes méritos. E agora, como eu já falei pra vocês, Gustavo Coutinho, tá? Tem até a matéria aqui. Dereck e Wagner Love deixam a disputa por artilharia da Série B. Veja quem segue na briga. E agora eu vou compartilhar pra vocês quem segue na briga. Só tem um, tá? Porque o resto não tem chance nenhuma, praticamente, de ser artilheiro dessa Série B aí. Detalhe, Gustavo Coutinho tem 13 gols aí na Série B, mas ele fez 2 gols nos últimos 12 jogos. A estatística é mais ou menos essa, tá? Ítalo, acredite se quiser. Ítalo brotou aí na briga pela artilharia, porque fez 2 gols contra o Havaí. Chegou a 12 gols marcados. Eu nem projetava a Ítalo brigar por artilharia. O Sampaio Correa venceu de 4 a 0 a equipe do Havaí. E tá brigando pra não cair forte e vai ter que somar pontos contra o esporte pra garantir a permanência de forma matemática, tá? Por isso que não vai ser um jogo do esporte fácil na ilha e que o esporte é pegar o Sampaio Correa desleixado pro campeonato. Não, meus amigos, muito pelo contrário. O Sampaio Correa tem muito ainda pra disputar nesse campeonato a permanência na Série B, tá? Love, aí vamos agora pra galera. Love, um gol nos últimos 17 e 18 jogos. Surreal. Eric, já vazou há um bom tempo, tá indo pro São Paulo aí, já tem pré-contrato assinado. Vazou. Léo Gamalho com 10 gols, qual é a chance de Léo Gamalho fazer 3 gols contra a Chapecoense? Zero. Caio Dantas, tá brigando pela artilharia, vai pegar o ABC na última rodada, vai ter que fazer 3 gols pra ir pra artilharia, qual é a chance disso? Beira a 0 também. Dereck, terceiro corta amarelo, ou seja, não vai fazer 3 gols porque nem vai jogar no último jogo. E Éder, do Criciúma, tem Fernandão da Tombense, vai ter que fazer 4 ou 5 gols pra ser artilheiro da Série B. Isso vai acontecer? É claro que não. Então a lógica é que dê Gustavo Coutinho com 13 gols marcados. Só se Ítalo fizer 2 gols contra o Sport, ou 1, e Gustavo Coutinho não fizer nenhum e ficar igual ali, né? Gustavo Coutinho e Ítalo como artilheiros da Série B. Surreal. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aí no card, dos maiores artilheiros da Série B desde 2006. Essa Série B tem tudo já pra bater esse recorde. O recorde negativo, vamos dizer assim, do cara que fez menos gols na Série B foi Túlio Maravilha quando jogava pelo Vila Nova. Ele fez 15 gols na temporada 2006, ou foi 2007, não lembro agora exatamente, ou foi 2008, enfim. E agora essa tá batendo recorde com apenas 13 gols marcados. Cada vez mais os artilheiros da Série B vêm diminuindo ali o número de gols marcados. A qualidade do futebol brasileiro vem diminuindo de modo geral, né? Ontem a gente tomou mais uma sorrinha da Argentina, por isso que tá aqui no banner, aqui, Reserva, no canal Reserva, eu fiz uma live ali, mini pré-jogo de toda aquela confusão que aconteceu. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários. O canal Reserva, eu sempre trago aqui as lives do intervalo dos jogos do esporte e alguns outros conteúdos também, recorte live, se inscreve lá no canal Reserva também, deixa like lá, todos e todas, ativa as notificações também no canal Reserva, tá? Bom, então por eliminação, Gustavo Coutinho vai jogar contra o Guarani, tem tudo pra ele ser o artilheiro da Série B de forma cuposa, que ele não teve intenção. Dois gols nos últimos 16 jogos, gente, pelo amor de Deus, pô. Só que os outros são mais inqualificáveis ainda. Enfim, Gustavo Coutinho aí tem tudo pra ser o centroavante artilheiro da Série B. Continuando a falar sobre Série B, vamos agora projetar a última rodada, tá? E passar também as informações do Vitória, que interfere diretamente na briga contra o rebaixamento da B pra C. Primeiro sobre a projeção aqui, tá, gente? E aí eu já vou linkando aqui as matérias do GE. Léo Condé confirma Tiago Rodrigues e Dionísio para o jogo contra a Chapeco a esse. Ou seja, já tá poupando aí o goleiro Lucas Arcanjo e um dos volantes ali do Vitória, né? Dionísio é volante e tal, que subiu com o Vitória da Série C pra Série B. E, teoricamente, ele não tinha chance nenhuma de ser titular se esse jogo valesse de alguma coisa aí pro Vitória. Mas como não vale de nada, aí vai dando aquela oportunidade pra rapaziada, né? E poupando aí os titulares com total mérito do mundo que o Vitória tem. E agora poder, de fato, se dar ao luxo de poupar os titulares. 100%. Vitória deve ter time alternativo na partida de despedida da Série B, que será disputada neste sábado contra a Chapecoense. E aí, passando o complemento aqui da matéria pra vocês, ó. O técnico Léo Condé já confirmou que vai poupar os titulares. E que o goleiro Tiago Rodrigues e o volante de Anísio estarão em Chapecó, em campo, na titularidade, tá? Além disso, já apurou que seis atletas não viajam para disputar a partida. Os zagueiros Camutang e Wagner Leonardo, simplesmente os dois melhores zagueiros da Série B. O lateral direito do Zega, titular absoluto. O atacante Osvaldo, um dos melhores jogadores da Série B. Yuri Castilho e Léo Gamalho. Ou seja, irmão, só pra atualizar essa probabilidade de artilharia, Léo Gamalho é menos um na briga. Ou seja, o Gustavo ficou tido do processo artilheiro, tá? Esse último já está machucado. Ah, é porque Léo Gamalho está machucado. É bom deixar claro. E o lateral esquerdo, o Edson Lucas está na transição física e ainda possui a chance de ir a campo. Mas não é tão provável, tá? Então, o Vitória já vai com o time todo esfarcelado, sem mobilidade nenhuma. Sem mobilização nenhuma. O jogo praticamente está ganhando da chapa, gente. A Chapecó... Cara, será que a Chapecó esse não vai ganhar do Vitória? A fase do Vitória é tão boa, se brincar ainda assim, vence da chapa, tá ligado? Mas, enfim. Agora, vamos projetar, diante de toda essa informação aí, que o Vitória vai poupar seus titulares, que é um jogo de tanto faz pro Vitória. Cara, quem briga pela permanência nesse momento? Chapecóense, Tombense, Ponte Preta e Sampaio. Basicamente é isso. Ituano, Havaí, Botafogo de São Paulo, acabou. Não tem chance mais nenhuma de cair. Então, são quatro times que brigam pra não cair pra duas vagas. E é um cenário bem maluco de você cravar algo. Por quê? Deve pintar alguma malinha, né? Óbvio, uma linha branca pra um CRB da vida. Pra fazer com que a Ponte Preta tropece com o empate ou com a derrota mesmo. O CRB vai lá e vence da Ponte, sei lá. Tombense e Mirassol. São dois times aqui com objetivos distintos. Tombense brigando pra permanecer e Mirassol brigando pra subir. Eu acho que esse jogo rola o empate, tá? Na minha projeção. A Tombense tem nove vitórias. Tem esse fator importante, né? Porque se a Tombense vence esse jogo, bastaria um empate aqui no jogo da Ponte. Por exemplo, um empate. Aliás, com empate... É, cadê Tombense? Se a Tombense ganhar aqui, ó. Três a dois. Bastaria um empate da Ponte Preta contra o CRB. Ou o empate do Sampaio Correa contra o Sport. No outro, pelo número de vitórias, a Tombense se dá bem aí. E, teoricamente, ficaria na Série A, tá? A Tombense é o primeiro time dentro da zona. Então, ganhando, é quase que certo que a Tombense fica, porque eu não acredito que o Sampaio vai ganhar do Sport na Ilha. Se fizer isso, assim, mais uma vergonha e mais uma humilhação pra essa diretoria, pra esse grupo de jogadores. Pra todo mundo. Vai ser uma chacota e uma humilhação, mais uma vez, que eles estão conseguindo se superar jogo após jogo, né? Bom, beleza. Mas minha projeção, dito isso, é empate, tá? Vou jogar aqui dois a dois, só pra ficar em cima do número mesmo. Como é um jogo imprevisível, eu jogo aqui empate e minha projeção é essa mesmo. Ponte Preta e CRB, e vai ter o Sampaio. O Sampaio eu já projetei, no máximo, o Sampaio correr empate nesse jogo, tá? No máximo. Ficaria espantado se o Sport... Espantado não, mas, cara, eu não vou projetar o Sport perdendo. A lógica é que o Sport até vence esse jogo, tá? Na minha opinião. E Chapé com esse Vitória, tendo em vista que o Vitória vai pra um jogo nem aí, eu coloco o Vitória da Chape, cara. Sendo bem sincero. Então, assim, é lógico que ainda é um cenário bem maluco, né? Porque, vamos lá, vamos jogar aqui um cenário, um outro tipo de cenário. Mas eu não vou fugir muito da realidade, não. Por exemplo, na minha projeção seria a queda do Sampaio, a queda da Tombense, Londrina e ABC já caíram, né? Eu torço pro que o Sampaio fique, mas nesse jogo eu sou o Sport, lógico, né? Tô nem aí pro Sampaio correr no próximo jogo. Tirando esse jogo, eu gosto do Sampaio, tá? Vamos projetar aqui um outro cenário. Vai, realista, tá? Empate, Sampaio e o Sport. Vamos jogar aqui uma vitória da Tombense. Ainda assim, cairia Sampaio e... O Sampaio ainda assim iria cair. É, meus amigos, é bronca, é tromba, viu, meu amigo? É tromba. Se o Sampaio empatar, cara, ele vai ter que torcer pra... Ou o Chape. Ali, ele vai ter que torcer pra Chape. É, ou Chape ou o Tombense, por exemplo, não vencer. Ou um ou outro. Ainda é um cenário plausível, né? Porque, ó... Se rolar aqui um empate, e mesmo o Sampaio que vai se vencer, o Sampaio não cai. Só que, ao mesmo tempo, a Ponte não pode ganhar do CRB. Porque se a Ponte ganhar, tromba pro Sampaio. O Sampaio, nesse momento, é o 15º colocado, mas... Tem grande chance de, no mínimo, um time desse bolulô aqui ganhar e outro empatar. E se o Sampaio perder, já era, irmão. Porque se o Sampaio perder o jogo aqui mesmo, ó... Bastaria... Um empate da Ponte. Um empatezinho simples. E uma vitória da Chape ou da Tombense. Tromba. Das grandes pro Sampaio. Enfim, ainda é um cenário bem maluco pra cravar quem vai cair, tá? Meus palpites, pra deixar bem claro aqui. Projeto empate aqui. Vitória do Esporte, vitória da Chape, empate de jogo da Ponte. Minha projeção é Sampaio, Correia e Tombense caindo pra Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Aguardar. Pra complementar o vídeo, agora vamos passar o retrospecto do nosso grande César Luceno. Olha aí, cara. Eu não sei o que ele que faz ainda no esporte. E as coletivas dele são depressivas. Você assiste um cara que parece que tá meio morto falando, pô. É, gente. O esporte, ele fez isso, isso, isso. E eu fiz... Ei, irmão, acorda aí, pô. Acorda aí, cara. Enfim, vamos lá. Ele tem 50% de aproveitamento do comando técnico do esporte, tá? Quando ele assume interinamente. Ganhou do Bahia 3x2 aquele jogo da Fonte Nova, que de fato ele fez um bom jogo aí, tá? Fez boas alterações, escalou o time de forma coerente. O esporte fez um jogo decente e venceu. Sem Florentino. Pra os amantes de Florentino, quero deixar ainda mais clara uma coisa. O time de Florentino não ganhava de quase ninguém na Ilha do Retiro contra os termos do interior do estado, de Pernambuco no Pernambucano. Era ridículo, gente, aquele time de Florentino. Porque era muito mal treinado, meus amigos. Eu cansei de falar. O desempenho daquele time era ridículo. Cansei, cansei de falar. Em todos os vídeos, em todas as lives, a gente tava sendo eliminado da Copa do Nordeste. Se continuássemos com o Florentino, a gente ia ser eliminado da Copa do Nordeste. Ah, a sorte é que o César chegou e ia ter vencido esse jogo aí. Porque com o Florentino, a gente ia perder o jogo da Copa do Nordeste pro Bahia. E a gente seria eliminado. E nem chegaríamos na final. Por quê? Porque o Florentino é um péssimo treinador, cara. Ele é ridículo, com todo o respeito aí. Mas tem gente que ainda ama ele, né? Paciência. Bom, Salgueiro é um esporte. Depois o esporte ganha do Náutico também, ó. O esporte, depois que vem um nível de dificuldade um pouco maior, perde do Cruzeiro. Lá no Mineirão, que ele foi péssimo nesse jogo, tá? Lembro como se fosse agora. Ele foi péssimo nesse jogo no Mineirão. Caique de titular e tal. Todas aquelas pataquadas. Tomou de 4x1 do Sampaio Corrêa. Meu Deus do céu. Depois, empatou com o Afogado da Engazeira. Após a saída de Jair Ventura. Empatou com 13. Ganhou do Vitória da Taboca. Mas, pelo amor de Deus, né? Se não ganhar do Vitória da Taboca do 7 de setembro, é o fim do mundo. E perdeu do Náutico na Copa do Nordeste. Cara, exclui os jogos insignificantes. Contra a Vitória das Tabocas. Contra o 7 de setembro. Contra a Fogate. Cara, o aproveitamento do César deve ser uns 30%. Por quê? Porque ele é fraquíssimo também, né, meus amigos? Isso aí ninguém tem dúvidas nenhuma. Bom, gente. É isso por enquanto, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente volta aí mais tarde. Valeu. O que é que o César ainda faz no esporte, hein? Sei lá. Tchau. Tchau.